A CIDADE NO BRASIL 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 Olá pessoal Cá estamos nós outra vez Temos andado de bicicleta outra vez Temos um bocadinho de teste Pleno inverno Mas o primeiro vão ser dois testes Este e o segundo Espero que gostem Até lá Teste número 2 Teste número 2 Full HD 25 fps Full HD 25 fps Teste número 3 Teste número 2 Teste número 2 Tchau, tchau. 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 Teste número 3. Teste número 3. Tchau. 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 Tchau.